Top 10 fatos e curiosidades interessantes sobre Yakuza 10. Após o terremoto e tsunami toku, a Yakuza enviou centenas de caminhões cheios de alimentos, água, cobertores e acessórios sanitários para ajudar as pessoas nas áreas afetadas pelo desastre natural. 9. Yubitsumi é o ritual da Yakuza de cortar parte do dedo mínimo como punição ou pedido de desculpas. Motivo. A amputação do dedo mínimo impossibilita o controle adequado da espada de um samurai, enfraquecendo-o na batalha e forçando a pessoa a depender mais de seu chefe para proteção. 8. Quando Eisenhower planejou visitar o Japão em 1960, o governo convocou Yakuza patrões para emprestar dezenas de milhares de seus homens como guardas de segurança. 7. Um jovem americano se candidatou e conseguiu um emprego como repórter, reportando em japonês no maior jornal diário japonês, e descobriu um acordo entre um importante chefe da Yakuza e o FBI. 6. Embora os coreanos étnicos representem apenas 0,5% da população do Japão, 30% dos membros da Yakuza são etnicamente coreanos. 5. Durante uma rixa entre duas famílias da Yakuza em meados dos anos 80, os jornais locais imprimiram cartões de pontuação diários com a contagem de corpos de ambos os lados. 4. Tajiri. Um ex-votador da WWE, recusou a proposta dos escritores da WWE de ser retratado como associado a um truque de gangster japonês, pois temia que isso pudesse irritar a verdadeira Yakuza japonesa. 3. Skaia são golpistas treinados da Yakuza que compram ações da empresa para participar de assembleias de acionistas, onde interrompem a assembleia e ameaçam compartilhar publicamente segredos embaraçosos da empresa, a menos que a empresa os pague. 2. O prefeito de Nagasaki, Ishuito, foi assassinado por um membro sênior da Yakuza, Tetsuya Shiro, porque teve seu carro danificado quando dirigiu em um buraco em um canteiro de obras. 1. Kodukai. Um grupo Yakuza, não é considerado uma organização Yakuza tradicional, mas sim uma organização do tipo mafioso ou terrorista. Eles também administram uma organização privada de inteligência especializada em espionagem, incluindo inteligência dirigida à polícia.